O bairro se sente em passão, o que é o que, na boca do caçador, na boca do seu gol, na praia que a gente guia, esse louvor é essa, que eu sou. Eu sei meu povo, eu sei meu povo, vamos lá! O que é o que, na boca do caçador, na boca do seu gol, na praia que a gente guia, esse louvor é essa, que eu sou. A orçada tem sozinha, mas eu lembro como é, a vibração é que o acarar, mas eu não sinto apaixonada. O meu lugar! O meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser a nossa vida, se você vai dar uma barra, Você me conhece e só me tem quem sou Eu sou fiel, hein? E se não me sou, não gosto de tomar O coração me esparabra Você me conhece e só me tem quem sou Eu sou fiel, hein? E se não me sou, não gosto de tomar Eu sou, não gosto de tomar Eu sou fiel, hein? O coração do Lá que me é 2 rios E levou a viajar Pra viajar E na sua fila uma de chão E dor, é felix Eu sou fiel, hein? Eu sou fiel, a palavra de leve Jovem Barra batizou A terra dos olhos não tem mais demora E o bonde de Deus, e o bonde de Deus E o bonde de Deus, e o bonde de Deus E o bonde de Deus, e o bonde de Deus Anunciou então, o maior estrelas O teu homem, carvão pro caçador A dupla no cabô, a classe é que a te briga E o seu amor, e o seu é pra ter o sal A oração é a pessoa te exerce O teu homem, carvão pro caçador A dupla no cabô, a classe é que a te briga E o bonde de Deus, e o seu é pra ter o sal A oração é a pessoa te exerce O teu homem, carvão pro caçador A tripação é a vida de Deus A raiz da torcida vai chocada E o bonde de Deus, e o bonde de Deus E o seu lugar, unido de novo caminho A luta do sal, e o seu brilho O seu pai da luta, e o seu é pra ter o sal E o seu é pra ter o sal E esse momento, o bonde de Deus E o bonde de Deus vai saber que Que é Deus, e o seu é pra ter o sal E o seu ator do sal E o seu pai da luta, e o seu é pra ter o sal Você lhe conhece e sabe bem quem sou Eu sou filha, vinte e nove, que chame as costas E que chame as costas, os paráqueles que vão Por falas do sol, o sol do ar me perdoou Me levou a viajar, ele era mulher Que solta na praia no chão, e de mar por isso Eu sou filha, vinte e nove, que chame as costas E que chame as costas, os paráqueles que vão Por falas do sol, o sol do ar me perdoou Me levou de vida, ele era mulher Você lhe conhece e sabe bem, entrega-me o poder Você lhe conhece, anuncia o leitão O mar, o discípulo e o braço O teu filho, na vida, deixa a mão O meu 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 filho, na vida, deixa a mão E aí